É só entrar no santuário e contar o seu segredo Para o Deus de Jacó Ele é misericordioso, entra com uma providência Não te deixa só Ele acalma a tempestade, se houver necessidade Ele vai abrir o mar Ele entra na batalha, ele derruba as muralhas Pro teu filho triunfar Deus vivo, Deus que responde com fogo Deus da guerra e da paz De vitória e de renovo Nas suas mãos, na força e o poder Quando ele quer, ninguém pode deter O povo clamou do filho em aflição E se apressa em responder É só dobrar o seu joelho e derramar seu coração na presença do Senhor É humilhar na sua presença e ficar na dependência do seu infinito amor Ele se apressa em responder e derramar seu poder E faz o seu filho triunfar Vai do vencedor, vai do vencedor do perdedor E se apressa em responder Deus vivo, Deus que responde com fogo Deus da guerra e da paz De vitória e da paz De vitória e de renovo